caralho 109 serviços que isso é que isso aqui é ridículo isso aqui é ridículo o foco exatamente não tô entendendo eles tudo bom menina tudo bem fazendo aqui o meu trabalho viu a não coisa boa né que que você que a gente fala aqui que você arrumou aí na pista eu esfaqueei um homem depois botei fogo no corpo dele levei ele para o meio de um mato taquei ele dentro da água depois logo em seguida coloquei um aspiranha dentro da água aspiranha começou a comer ele a polícia me pegou no meio disso você pode me passar teu contato que eu tô apaixonado por você ah eu queria tanto conhecer você melhor vamos fazer junto a nossa missão você tem que vai escolher para lá nossa missão não tem que vou escolher para lá ai droga não deixa nem te conversando e fazendo e essa maquiagem o senhor é drag não mas eu gosto de me maquiagem é arte ah que bom que você se expressa com arte é é eu gosto muito meu estilinho ah não também eu acho legal o teu estilo tu parece o coringa tá ligado é só que BTS versão BTS sim tem todo um conceito né no sua cara e o que você que te fez parar aqui então eu tava com uma arma escuta essa aí veio um cara no meio da pista eu pedi para ele descer do carro carinhosamente falei esse carro agora é meu e aí e aí se fez de difícil falou que não que não que não puxei outra boca botei cano gelado na testa dele certo e aí ele sai com o carro volta com junto com a polícia tem tem correr desde fez o que deu mas não consegui porra tu perdeu uma arma entendeu perdi uma arma perdi meu celular tudo tu não tá com o celular não eu tenho aqui ó ah nota meu número aí hum peraí 487 peraí peraí como é que tu tá com o celular na na eu sou tralha né eu sou real tralha caralho meu Deus tu conseguiu um um celular dentro da prisão um skate tá vendo não sou real tralha eu qual que é esse número caralho é quatro sete quatro oito sete hum dois quatro dois o nome estelo natalho não sei escrever esse não escrevi do jeito que eu acho que Deus mandou como é que tu escreveu sua letra aí pra mim es é é é pera eu sou da Inglaterra né aí eu pronuncio em inglês s t e l o n e a porra caralho tu é burra pra caralho anota aí anota aí do jeitinho que você acha que é depois me liga depois me liga é só letra em 20 segundos telhão natalho 10 segundos s t e a l o a s s s e n a t a o Dez, perdeu Porra, tu também é burro pra caralho O nome é teu, como tu não sabe soletrar Deixa eu trabalhar Menina Como é que eu uso um skatinho desse aí? Você bota o skate no chão Bota dois pés em cima e sai arrastando Eu acho que é o único jeito de usar um skate Olha o destino unindo a gente de novo Oi? Caralho! Quer me deixar surdo, porra? Eita! Tá xingando por quê? Porque eu tô apaixonada por você Ah, que bom Aí quando você se apaixona, você grita com as pessoas Você sabe que você só não soube pedir o policial pra você ficar com suas coisas, né? Sério? Você quer que eu te ensino? Como? Como você vai falar da próxima vez? Como? Quero aprender Da próxima vez você fala assim Policial, por favor, não posso ficar muito tempo presa Por quê? E eu também não posso perder meu skate e minhas coisas Por quê? Porque eu tenho depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, pressão baixa, HPV, HV, dente e cungunha Pome, homilite, paralisia infantil, soproz, gripe, suína, febre amarela, meningite, gonorreia, herpes, faringe, doença de chagas, leptopidose, bronquite, cancro, sâmporo, catarro, hepatite, conjuntivite, rame cerebral, coculitite, labirintite, sarna, leucemia, raiva, cirrose, coliose, ebola, o encravado, síndrome de ácido, irritinia, pneumonia, diabetes, suficiência cardíaca, danismo, gigatismo, ácido, ácido, lepra, homossexualismo, hernia de disco, trombose, elefantismo, calcaria de maracujá, fimose, mal de parque, saudade de cabeça, malformação, sobra, bicho de pé, bicho geográfico, pega do rim, meningite, cirrose, leucemia Por favor, não posso ficar muito tempo Você aprendeu pelo menos? Eu tô doido pra jogar um beijo nessa tua boca Boa sorte Tava de papinho com a minha mulher ali? Tava de papinho com a minha mulher? Você tava de papo com ela, chefe? Tava não, pai, ela só perguntou meu nome só Ah, é? É Você estava de papinho com aquele sujeito lá? Não, eu perguntei qual era o nome dele Porque minha amiga mandou uma mensagem falando Amiga, tem algum homem aí dentro? Eu respondi, tem aquele homem de cabelo verde que você já viu E um tal de Matheus, que é o nome daquele ali Ela falou que quando sair da prisão, a gente tá te esperando aqui na esquerda, amiga Ela falou assim, amiga, fica quieta Mas tem uma galera aqui fora esperando alguém Um homem, eu tô com medo deles fazerem alguma coisa Não fala nada pra ele, só sai correndo É você, por um acaso? Tem alguém lá fora te esperando, pode te pegar? Não Que eu saiba, não Tem o meu amigo presbítero? Não, não é meu namorado não Sim Sim Sou sim Tá me dando carteirada Sou sim Não é não, moço É que ela não sabia Ela não sabia? Amor, que isso? A gente não tá namorando A gente tá namorando? Ué, por que não A gente tá descompromissado Não tem ninguém lá fora Eu tenho o presbítero boneca Que é um amigo meu E aí eu tô num trizal com ele E com a vidente Você tá num trizal e tá me pedindo namoro? É porque o relacionamento tá aberto, entendeu? Aí no caso vai juntar pra namorar eu Você, vidente E o presbítero boneca Ah, eu tô tranquila Eu tô Eu tô Eu tô bem, assim Sabe? Essas coisas de relacionamento com muita gente Eu acho que tem muita gente já, né? Não tem nem como aí entrar mais um Tem muita gente Uhum Eu também às vezes fico preocupado com isso Porque é suruba assim com muita gente, né? Com a risca São quatro, né? De dar ST, essa coisa toda Você tem vários problemas aí Que você falou Ansiedade Pode repetir pra mim? Quer que eu repita mesmo? Eu queria Eu tenho depressão Ansiedade Com pressão Autopressão básica HPV, HIV, dengue, ticogunha Piumulite, paralisia infantil Osteoporose, gripe suína Febre amarela Menigide, gonorrea Hepis, faringe Doença de chagas Bronquite, lectorosporose Cranco, sarampo, catapora Empatia de conjuntividade Rame cerebral Coculite Labirintista Sarna Docemia Raiva Cirose Coliose Anacefalia Ebola Unha encravada Síndrome de Asper Rine De pedomunia Diabetes Suficiência cardíaca Ananismo Gigantismo Geografia No rim Inigite Se rosa Você é minha Eu tenho que dar um beijo Na bochecha Tá Um beijo Pronto Te adoro Ô Raíssa Leal Oi Ô Raíssa Leal Cadê você? Tá aqui muito tempo ainda? Quarenta e três serviços Tu me espera? Toma aqui O que que você tá me dando? Um presente Já que você vai ficar aqui tanto tempo Ó Já que você talvez Nudure aí depois da porta Pelo menos você já ganhou Alguma coisa de mim Ai Que gracinha Agora coloca o skate no chão Usa as duas pernas E sai andando Que é mais rápido Tá bom Você Você é Você vai me ligar? Eu te mandei mensagem Só sei responder minha mensagem Coisa linda então A gente vai fazer uma dupla maravilhosa Com certeza Ah Caso você se interesse nisso também Eu não gosto de forçar a barra não Ah sim Só responder minha mensagem A gente se enrola Tá bom Deixa eu falar Você trabalha em alguma facção Alguma coisa assim Eu tô com um projeto aí Os vaginos Os que? Os vaginos Aí eu queria que você fizesse parte Os vaginos Entendeu? Que diabo é isso? Então É meu bonde E o que você quer fazer nesse bonde? Os vaginos Criminalidade Entendeu? Muita criminalidade ou pouca? Muita criminalidade Muita Qual o nível de criminalidade de 1 a 20 assim? Ah 5 Ah Criminalidade 5 Hum Arminha na cintura Hum Andar por aí tentando conquistar a cidade Carros Entendeu? No nosso porte De vir chamar um Trabuco Ex-quizofrênicos Um super-homem Isso aí Ex-quizofrênicos O que é isso? O que que tu tá falando? Não tô entendendo porra nenhuma O nome Que porra é essa que tu falou agora? O nome Ah Que nome? Sabe o X-Man? Eu conheci uma mulher que ela falou que ela era um X-Man Ela era ex-quizofrênica Entendeu? Ah Ela não falou essa porra não É um bonde dela? Não é um bonde É ela Por isso que eu falei que você É parecido com você o nome Tomar no teu cu Vai Usa o skate, cabeção Ah, é verdade Caraca, deixa eu tirar essa andinha aqui Calma aí Fica mandando eu tomar no cu Mas esquece pelo menos o presentinho que eu te dei Usa o skate Ah Ah não, fica tranquilo 100 mil Compro o negócio que eu faço serviço pra você Que negócio? Vai, acelera esse skate Garota Ô garota Caralho, é o manualzinho Ó o manualzinho, filho Menina Por que tu tá debochando aí? Eu fui rodar a roleta e tirei 100 meses Quê? Eu fui rodar a roleta e tirei 100 meses Meu Deus do céu Eu acabei de sair de 100 meses Também mais de 100 meses Meu Deus do céu Você vai sair em quanto tempo? Eu falo Pra mim falta pouco Mas por você eu faço alguma merdinha Pra poder voltar Mas deixa eu te Deixa eu te falar uma coisa Me empresta o skate Porque eu vou precisar mais que você depois Meu Deus do céu Ela me deu o negócio E já me tomou Mas Mas é por que eu vou ficar aqui sem medo? Meu Deus do céu, garota Vai Vai, deixa eu te dar Quando tiver acabando Não, não, vem cá Como é que eu desço aqui, gente? É, você dá esse Eu acho que um no M E pega no E Coisinha Pronto Ah, eu vou te passar aqui Ah, eu tô muito triste Eu não tô crescendo Como é que eu voltei pra prisão? Assim, ó Deixa eu te falar Toma cuidado Quando Não que eu saiba de alguma coisa Mas toma cuidado Quando sair na porta Tem umas pessoas lá Que eu acho que não tá muito amigável não, viu? Eles estão atrás de mim? Não sei não Te desejo sucesso Acerta Confirma Te desejo sucesso, viu? Que Deus te acompanhe Aí, meu Deus do céu Fica bem, viu? Tudo de bom Que isso, gente? A vida é muito boa Curta como se fosse o último minuto, tá? Meu Deus do céu Acabou o teu aí Acabou o teu aí já, não? É o quê? Como é que tá teu serviço aí? Tá longo ainda, viu? Não, não Loja ainda? Tá longo Esse aqui é o meu último Parabéns, mano Já vou me despedir de você aí Carilí, cante pra tu aí Entendeu que tu não volte pra cá Nunca mais Agora eu vou voltar a minha função de pastor Tamo junto Sai dessa vida Essa vida não é vida pra ninguém O que que tu arrumou? O que que tu arrumou? Aí eu fiz Não lembro direito, entendeu? Mas eu lembro que eu tava trocando uns tiros Numa lojinha Um tirinho na lojinha? É, é complicado Mas é isso Deixa eu te adiantar ao meu lado, viu? Vai lá, obrigado, viu? Boa sorte Tamo junto, valeu Liberdade pro DJ Amor Falta muito ainda? Meu Uns 50 meses Mas é bem Mas é bem rapidinho É rapidinho? Então vou esperar Porque eu sou gado Nada, pode sair Eu sou gado Eu sou seu gado Não, pode sair Eu quero ser seu gado Nada, pode sair tranquilo Então tá Então tá A gente vai se encontrar lá fora Em liberdade Vai, caralho Bora, pai Bora, 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 bora Que isso, gente? Parou, 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 parou Para, para, para Aie Que que houve, irmão? Que que houve, irmão? Que que houve? Por que isso? Bota a mão na cabeça, filha da puta Anda, seu louca Para, filha da puta Vambora, vambora Ai, que delícia Cala a boca, filha da puta Sou merda do caralho O que que houve? Por que que estão fazendo isso comigo? Cala a boca, cala a boca A quem interessa A minha Cala a boca, menor O meu corpo A quem interessa É impossível Tô sem amor A minha vida Ai, traz uma faca, filho Isso Traz a faca E enfia no meu cu Aqui, alguém Porque eu tô Por conta do caralho Faquinho, eu acho mais Eu tô por conta do caralho Tô tomando nota Da placa Porque eu já vou Fazer umas ligações Já O que você tá falando Sozinho, menor? Tô falando com vocês Vocês que não tão me respondendo Vocês são São mal educados Pra caralho Se acham fodões Pra mim são uns merdas Cala a boca, filho da boca Cala a tua boca, porra Vocês são amadores Amadores o que, filho da mãe? Deixa eu falar um bagulho contigo O cara te oferece Macaroni assim Desse jeito Que o cara é recebido, filho? Um tiro Como assim? Não entendi Ah, como assim? Você não entendeu Menor passar a visão Menor passar a visão É pra nós aí Que você Que você Que você tava Na puta que pariu O cara foi É, o cara foi Te dar uma carona E tu trata o cara Desse jeito Ah, entendi Agora quem são vocês Entendi quem são vocês Entendeu? O que acontece Pra gente Ai 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 Loca Ó, seguinte Vocês já fizeram o que tinham que fazer Agora pode me liberar? Tá de gracinha Que engraçado você Seguinte Rapaziadinha Papo reto agora Eu estava Querendo pegar o carro Querendo pegar o carro Então Eu tava querendo pegar o carro do amigo Porque Eu estava armado E achei que ele fosse Ficar intimidado E me passar o carro Porque eu sou praga ruim Tá brincando Tá mexendo com criança Exatamente Eu não tô mexendo com criança não Eu tô aqui na cidade Há um tempão E ninguém me dá uma oportunidade de trabalho E eu sou praga ruim Eu acho que vocês ganham muito mais Sabe o que? Vocês ganham muito mais Se vocês me colocarem no bonde de vocês Caso contrário Faz o seguinte Isso Me joga no chão Me joga no chão E bota esse trabuco na minha cabeça E acaba logo com isso Calma, calma 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 Deixa eu falar uma coisa pra teu paizão Fala com meu Galera que te dá oportunidade Esse problema é teu, tá ligado? Não tô nem aí pra todos os problemas não Aqui é o que a gente tá resolvendo o nosso, tá ligado? Se a galera não te dá oportunidade Olha o que tu tá fazendo a parada aí Olha o que tá fazendo a parada aí Então, pô Não, mas olha só Querendo ou não Querendo ou não Desculpa Só um segundo, só um segundo Fala enquanto eu estiver falando não Porra Ah, não Quando eu tiver Na moral Ai Ai, não Vou colocar uma mordaça na cara Calma aí, gente Calma aí, gente Calma aí Calma aí Não, deixa eu falar Deixa eu falar Não, não Não, não bota a mordaça não Deixa eu falar Ai, gente Assim eu vou de ralo Assim eu vou de ralo Assim eu vou de ralo Fica parado Fica parado Vou perguntar Não, o que é isso? O que que tá fazendo? O que que tá fazendo? Se tu não tem Não tem nada pra fazer o agrotipo Ninguém te dá uma oportunidade, mano Isso é a consequência dos seus atos Tá ligado? Foda-se Entendi, pô Passa esse cara aí logo, né? Não, 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 não Calma aí, olha só Deixa eu falar um negócio pra vocês Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Papo reto Papo reto Vocês tão vendo o quanto eu estou sendo ousado com vocês? Vocês acham que qualquer outra pessoa seria ousada a esse nível? Com vocês fortemente armado? Então, maluco Eu sou o kamikaze Eu sou o kamikaze E eu acho que vocês precisam de alguém assim Eu acho que... Fala aqui então Vem se tu é kamikaze então Vem cá Cadê? Cadê? É kamikaze, né? Vocês precisam de gente como eu no bonde de vocês Vocês são muito peidão pro meu gosto Porque quando eu botei a arma na cabeça desse amigo aqui Ele fugiu Eu botei a arma na sua cabeça e você fugiu como um covarde Entendi Eu sei, eu sei Eu sei ser criminoso Eu sei ser criminoso Diferente de vocês Aham, tô vendo, porra Não, não, não Faz isso não, faz isso não Pula Não, não, não Faz isso não Faz isso não, gente Gente, gente Olha só Deixa eu falar um bagulho com vocês aqui Todo respeito, de verdade Agora de coração De coração Eu quero ajudar Não, não, não Agora de verdade Agora é o seguinte Então O meu final é isso aqui Eu vou pular aqui e vou me matar Tá? Pra 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 felicidade dos senhores Deixa eu falar Eu preciso que vocês Entendam que Se vocês me deram uma oportunidade de fazer uma missão Deixa eu fazer uma missão Pra vocês Poxa Eu não sabia quem era ele Agora eu tô vendo que o cara é gente boa Entendeu? Peraí Peraí Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Peraí Gente Agora tu chega dizendo Agora tu chega dizendo que a gente é feidão E depois pede uma oportunidade pra nós Mano Tu tá tirando Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não Não Eu falei Quando eu falei assim Eu falei brincando Pra descontrair Não, 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 vocês, não, calma aí, deixa eu falar mais um pouquinho, pô, deixa eu falar mais um pouquinho, pô, só um segundo, pô, deixa eu falar mais um pouquinho, qual que é o nome do bonde dos senhores, qual que é o nome do bonde dos senhores, não tem nome não, não tem nome não, vocês tem que ter um nome, primeiro, pra começo de conversa, vocês tem que ter um nome, porque senão a cidade não conhece vocês, o que que vocês acham de Os Vaginos, Os Vaginos, hein, pô, esse cara tá querendo me empurrar ali, gente, esse cara tá querendo... Não, 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 não Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Mais um eu vou de ralo. Mais um eu vou pra horizontal. Mais um você vai de ralo? Pô, não faz isso não, cara. Não dá mais um não, pô. Papo reto. Que isso? Tá tão legal, tá tão legal. Faz isso não. Tu tá falando aí que tá na cidade faz um tempo aí e ninguém te dá oportunidade ou esse caralho, mas tu tem alguns contatos? Muitos contatos. Eu dou um tecido na cabeça. Tá, agora deixa eu te perguntar. Quanto você acha que sua vida vale, pai? 30 milhões de reais. 30 milhões. Quem tá disposto a pagar 30 milhões do tipo? Fala pra mim. Pô, aqui é... Muita gente precisa de alguém. Quem? 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 Quem é a pessoa que pagaria 30 milhões pra deixar vivo? Quem dos seus contatos tá disposto a pagar 30 milhões? É... Gangue do Ovo, já ouviu falar? Ah, então. Agora deixa eu te falar. Eles tão me querendo, tá? Eles tão me querendo. É, os speakbusters. Calma aí, pai. Tu tem contato de alguém aí da Gangue do Ovo? Tenho. Tu sabe se você tá acordado? Quem é o líder deles? Provavelmente tão. Provavelmente tão. Então, beleza. Quem é o líder deles? Se você tem contato, você sabe quem é o líder. Então, beleza. Dominique Pipa Voada. Dominique Pipa Voada. Entendi. Dominique Pipa Voada. É um dos sócios proprietários. Então, mano, ó. Seguinte, seguinte. Não, não vai negociar certinho aí, filho. Da melhor forma aí, tu vai tá entrando em contato com alguém aí, pai. Não vai tá pedindo, mano. Deixa eu ver. Eu traço... Eu trago o cabeça pra vocês aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Não vai tá pedindo 500 mil. Demorou? 500 mil? Coisa linda. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Coisa linda. Os caras trazem aqui e jogam nos peitos de vocês. Pera aí. E a gente vai ter uma amizade longa, hein. Eu já tô vendo já tudo. Vai, pô. Com certeza vai ser longa. A gente vai ser amigo, não vai? Vai, com certeza. Acabando isso tudo aqui, a gente vira amigo. Mano, não tem como nem dar o celular pra ele, pô. Eu tô gemado. Eu tô gemado pra tirar. Entendeu? Me joga um celular no meu peito aqui que eu chamo a pessoa mais requisitada dessa cidade. Paizão. Paizão. Nós só tiramos a esperança mesmo. Ah, não faz isso não, pô. Aí, ó. Quitada, quitada. Vamos de x, vamos de x. Vamos de x. Vamos de x. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho